Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse vlog na cama, gente, porque eu tô com uma preguicinha Com 7 horas da manhã, tá gente? Eu vou começar esse vlog pra vocês agora Vocês vão acompanhar tudo que eu fizer durante o dia hoje Vou agitar o café da manhã, mostrando pra vocês, fazendo almoço Tudo que vocês gostem vai ter nesse vlog hoje, a gente já na cozinha Então é isso, vamos embora cuidar, gente, lavar sua cara aqui, né? Se despertar, acordar, porque dona de casa, vocês sabem como é, né gente? Tem que trabalhar E é isso, meus amores, vamos embora, bom dia, bom dia e vamos cuidar Oi 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 Dá oi pras meninas Dá oi Agora é um bom dia Acabei de dar banho em Bram, é o cabelinho dele como tal Ó, gente Os caixinhos bem arrumadinhos E agora eu vou agitar o café da manhã pra gente tomar café aqui Tá aqui quietinho, por quê? Porque ele tá assistindo desenho, ó Ó, tá passando Soluna Soluna, né? É, Soluna, ó que bonitinho, gente Esse desenho é tão bom Aí ele tá ali assistindo aqui, ó, no sofá Né, mãe? É o desenho, amor Então, gente, já cuidei aqui, no caso, já me despertei, né? Acho que eu vou ir dentro, lavar esse rosto aqui E outra coisa que eu ia dizer pra vocês, gente Sim, minha sobrancelha tá assim Sem fazer Porque eu tô deixando ela crescer, ficar mais cheinha aqui Pra aí fazer um design, tá? E eu vou gravar pra vocês lá no dia que eu for fazer o design de sobrancelha Então, ignorem porque ela tá feinha Olha essa cozinha, mano É tão bom, né? A gente tá acordando e vendo a cozinha assim, ó Ó, gente, fogão limpo, a pia limpa Tudo limpo Ai, como é bom, como é bom Tem pão aqui Eu vou fritar queijo Tem iogurte É isso, vamos embora tomar café Vou mostrar pra vocês É isso, vamos lá Nenê tá comendo um pão E, ó, gente, o pãozinho dele aqui com queijo Comeu já, deu umas mordidas Já tá ali, ó, com o copo Toma, mãe, teu pão Ei, toma Eita Vai sentar pra comer Vai sentar, mamãe Senta Prontinho aqui nosso café da manhã Olha, eu vou comer dois pãezinhos, olha Coloquei um pedaço de queijo aqui Um pedaço de queijo no outro E aqui, ó, gente, tem o iogurte de ameixa Tá bom? Vamos embora tomar café aqui Ah, Jan, é tão lindo o Brian comendo sozinho, Jan Eu acho tão fofinho, Jan Hein, Jan? Eu acho tão fofinho Mas olha a situação, gente Gente, olha a situação que o Brian fez aqui Olha Não, não tá certo, não É bonitinho, Brian Você tem que aprender a comer, Brian Você não pede pra mamãe botar seu comer, Brian? Por que você faz isso? Hein, Brian? Tô falando com você, Brian Tá nem aí ele Ai, minha gente, vocês tão entendendo? Ó Até que ele comeu, comeu, comeu Mas, olha Hein, Brian? O que é que você tem a dizer? Hein? Eu vim aqui porque eu vou fazer o almoço já, já Tá bom? Ó, gente, meu feijão tá aqui de molho, ó Eu sempre deixo ele de molho, tá bom? Porque quando ele vai pro fogão ele cozinha rapidinho Ignora aquele tripé, aquela gambiarra ali em cima do fogão Ó, gente, tá tudo limpinho aqui Tá? E vamos lá em Bras Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, pra vocês não estranhar Essa bacia aqui, gente Cheia de panela Porque eu tô sem armário, gente Isso Até porque eu creio que semana que vem eu vou conseguir comprar o meu armáriozinho Pequenininho mesmo Tá? Então tá ali, gente Minhas panelas tá ali Minhas comidas tá aqui dentro Tá bom, gente? Meus alimentos E aqui tá as panelas Tá vendo? Porque eu não tô tendo onde guardar, né? Porque eu tô sem armário E semana que vem eu vou conseguir comprar Eu creio que semana que vem o meu armário já vai tá aqui em casa O neném ali, minha gente A sala, ó Tá arrumadinha Passei pano ali no chão Onde a Ibraia tinha melado Suando horrores aqui E é isso Vamos semana que vem o almoço Vou fazer um feijãozinho Acho que um macarrão E um purêzinho, né? Gente, e assar alguma coisa pra mistura mesmo Tá bom? E vocês vão vir aí fazendo almoço Meu Deus Ó pra aí, minha gente Até parece que chupa pepeta Essa pepeta aí E ele quer só chupeta Dá chupeta pra manhinha Ele não chupa não, gente Isso aqui é invenção Ó, isso aqui é invenção É que Ibraia não chupa chupeta Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora nós vamos temperar o nosso feijão. Acabei de cortar as coisinhas, vocês viram. O feijão tá aqui de molho, né? Como vocês sabem, eu deixo de molho. Acho que faz mais ou menos umas duas horas que ele tá aqui de molho, tá bom? E aqui tá as coisinhas, ó, gente, que eu cortei. Aqui tem cebola, pimentão. Gente, eu não tenho um coentro. Seria ótimo colocar um pedacinho de coentro, umas folhinhas de coentro, viu? Fica maravilhoso. Mas eu não tenho, por isso que o que tem aqui é o que eu tenho, tá bom? E também não tenho gerimum, que eu gosto bastante de colocar gerimum. Mas vai improvisado, vai ficar maravilhoso. Aí aqui tem linguiça mista, charque, tá vendo, gente? Charquinha. Agora eu vou lavar, tá bom? Lavar bem lavadinho isso aqui. Pra gente temperar o nosso feijão. Tô aqui na cozinha fazendo as coisas, mas repara. Repara o que o Brian tá fazendo aqui, ó. Ele tá botando uma sandália do lado da outra, né? Porque ele tá arrumando, minha gente. Ele tá arrumando. Vê? Pelo menos ele tá deixando fazer, né, minha gente? Então vamos embora continuar aqui. Fazer o nosso almoço. Acabei de trocar, né? Lavei o feijão com aquela água que tá aqui dentro. Coloquei outra água. Também já lavei nossa verdurinha, nossa misturinha aqui. Bem lavadinha, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui dentro, gente. Colocar os temperos normais que eu sempre faço, tá bom? Outra coisa que muita gente tá me dizendo. Deixa eu procurar aqui, a charque. Tinha muita gente falando janto no escaldo. A charque é salgadinha, né? Não, gente. Eu não escaldo. Porque eu lavo bem lavadinha e tiro o excesso de sal. Eu não escaldo, mas eu lavo muito bem lavada, tá? A charque, ó. Bem lavadinha mesmo. Tá bom? Pra poder sair o excesso de sal. Quando eu compro aqueles ossinhos, acho que vocês sabem que é um ossinho de charque, né? Que é costelinha de charque. Ali sim eu escaldo, porque ali é muito sal mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele dormiu agora. Eu vou soltar ele aqui bem devagarzinho. Pra gente terminar o almoço, né? Minha gente, mas é isso mesmo, de ter a realidade. É assim, ó. É assim a situação. Mas é isso. Eu acho que mamãe vai ficar aqui mais eu, rapaz, mamãe. Eu acho que mamãe vai ficar aqui mais eu. Para consular comigo. Minha mãe vai descansar com eu, eu acho. Eu acho que vai ter almoço, mas não. Almoço não. Acabou de dormir. Coloquei ele aí no cantinho. Agora a gente vai terminar o almoço. Ó, o feijão tá pegando pressão. Não sei se vai pra vocês escutar. Vamos embora cuidar. Vamos fazer, terminar o almoço. Aproveitar enquanto o Bral tá dormindo, né? Porque quem tira a onda é ele mesmo. Quem fecha é ele. O feijão tá ali no canto. Acabou de sair, tá bom? Vou esperar sair a pressão por ele mesmo. Depois a gente vê se ele tá molinho. Aqui é água, gente. Pra fazer o macarrão. Tá bom? Já coloquei ali pra ferver. E ali é o purê. A batata, Jana. Que é pra fazer o purê. Aqui tá as batatas na água com um pouquinho de sal. Tá? E é isso. Só ficar olhando mesmo, tá bom? Ó. A cozinha tá assim, a gente tá ali. É o meu tripé, que vocês sabem. Mas tá arrumadinha. A Branha tá ali dormindo. Rola a coisarinha. Dormindo, neném. Minha gente, tá descansando. Se você lembra da infiltração que tava tendo aqui no banheiro. Tava tudo molhado aqui. Até aqui embaixo. Pronto. A vizinha ajeitou. Agora tá assim, organizadozinho. O quarto de Branha, né, gente? Eu mal mostro pra vocês. Mas enfim, vamos mostrar. Coloquei o tira e o berço. Porque o berço já tava dando cupim, né? De madeira já velha. Eu coloquei só o colchãozinho assim pra ele descansar meio, em tardezinho, soninho. Mas ele não dorme ali, tá? Ele dorme comigo, irmão. Mas eu vou comprar a caminha dele. Mas é aqui. Os brinquedinhos dele aqui. É assim, ó, gente. E ali eu boto as roupinhas, as coisinhas dele. Esse saco aqui, gente, é os remédios que Branha tá tomando. Tá até bom pra eu contar pra vocês, ó. Branha tá tomando vários remédios. Esse daqui que eu não sei o nome. Hidroxizina. Ele tá tomando esse daqui, ó, gente. A amoxilina, né? Que é antibiótico. Ó, tava cheinho. Já tá acabando. Mas é até hoje o dia dele tomar, tá? Então não vou dar mais. E aqui tem outros remédios, tá, gente? Tem o sorine, né? Que é o soro. Rinossoro, que é o de nariz. Que ele tava muito gripado e o nariz tava entupido. Então a gente tava usando esse sorinho aqui, ó. No nariz dele, que é jato. Aí pronto, gente. Tá aqui dentro o termômetro. Eu deixo aqui pra ficar bem fácil. Junto com os remédios. É antisséptico. É aquele negócio, sabe? Que é pra botar na feridinha. Ó. Você bota, dá um jatinho na feridinha e seca. Porque ele tava com machucadozinho no braço, gente. Porque ele já caiu e ralou. E a gente usou esse daqui. No instante, sarou o bracinho dele. Ele não tá usando esses remédios aqui. Tá? Esse antibiótico, gente, é de 8 em 8 horas. Sim. Ele vai tomar agora 2 horas da tarde. E 10 da noite. E aí pronto. Finalizo. Não vou dar mais. Tá bom? Porque até hoje o dia. Ó, gente. A mesa aqui. Tá arrumadinha. Só tomou carregador aqui. A sala. Pronto. Tô mostrando um pouquinho pra vocês aí como tá a casa. Ó, gente. A televisão ali. As coisas ali. Tá arrumadinho. Gente, eu passei pano na casa ontem. Tá? Eu ia gravar pra vocês. Mas eu nem gravei. Eu passei pano. Mas é que o chão dessa casa, ela é estranhinho mesmo. É como se fosse um chão manchado, sujo. Mas não. Gente, eu passei pano ontem. Gente, desisti de fazer o macarrão. Tá? Vou fazer arroz mesmo. Eu coloquei ovos aqui, ó. Dois ovos, tá? Que é o meu de braia. Pra cozinhar. Aí uma coisa que não tem segredo. O arroz. Ó, você coloca ele na água e sal, gente. Coloquei meia colherzinha de sal. Pronto. É só ficar olhando até ele ficar molinho. Caso precise de água, a gente fica colocando água. Mas o arroz, gente, não tem segredo nenhum. Aí eu coloquei o ovo aqui porque aí já facilita, né, gente? Ó, vou tampar aqui e pronto. Pela tampa mesmo, tá? A tampa de vidro é bom por esse lado. E ele tem um pitoquinho aqui, ó, gente, que sai, né? Que sai o vapor. E aí ele pode cozinhar com a tampa fechada, ó. As batatas já tá cozinhando aqui também um pouquinho de sal. E na água. Nosso almoço ali no fogo. O feijão tá lá atrás. E, gente, sério, não vou cansar de dizer que eu tô apaixonada por essas panelas, gente. E pela panela de pressão que combinam, gente. Ai, ai. Ó, acabou de sair as batatas de fogo. Aí o que é que eu vou fazer? Colocar um pouquinho de manteiga. Gente, vou colocar um pouquinho de manteiga aqui. Amassar aqui. Sim, gente, tô cobrando o braço que ele acabou de acordar. Batata molinha. É só amassar. Eu fiz leite aqui, hein? Vou colocar leite aqui dentro e ir mexendo. Até ficar uma pastinha, sabe? O ponto é esse daqui, ó. Essa textura. Pelo menos eu gosto assim, porém. Aí agora eu vou colocar no fogo de novo. Até ferver um pouquinho, ó. Nosso almoço tá praticamente pronto. Ó, eu vou assar aqui pra nossa mistura. Um hambúrguer mesmo, tá? É desse daqui, ó, gente. Tá vendo? Desse daqui é o hambúrguer. E, ó, gente, o arroz, tá? Já tirei ele, escorri, lavei. E os dois ovos ainda tá aqui dentro, ó. Vou tirar. Aqui atrás nosso purê. Prontinho, prontinho. Gente, vou lá cuidar aqui. Brata, tá chorando ali. E, minha gente, olha esse feijão, mano. Olha a cara desse feijão. Deve tá muito bom. Muito bom mesmo. Acabei de colocar o almoço de Brian. Olha aqui o feijãozinho, um arroz, um purêzinho e o ovo cozinhado, né? Ele já quer, ó. Ele já quer, ele é o moe. Olha, gente, vê só. É o ovo, mãe. É o ovo. Come. Eita! 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 Que ovo gostoso. Ele se agarrou com o ovo. Que ovo gostoso. Acho que a dozinha aconteceu pra vocês, ó. Foi aqui, ó. Mas já tá assaradozinho. Cadê o dodói? Mostra o dodói. Ó o dodói, meninas e meninos. Ó o dodói, oi. Dodói. Dodói. Pronto, deixa ele comer aí, né? Devagarzinho ele vai comendo. Olha esse almoço maravilhoso. Nosso feijãozinho aqui. Aí o arroz, né? O purêzinho, como vocês estão vendo. Nosso ovo aqui cozinhado. Olha que maravilha, gente. E o nosso hambúrguer aqui, ó, gente. Esse é o meu almoço de hoje. Maravilhoso, né, gente? Olha como tá bonitinho o prato. Bem arrombadinho. Só tem que agradecer a Deus, gente. Um prato e comida desse, ó. Agora eu vou almoçar. Que Braia tá ali comendo. Vou almoçar. Mostra, menina, que você tá comendo maçã. Ó, gente. Tá comendo maçã, Braia. Ele almoçou, gente. Bem direitinho. Almoçou, assim, comeu o ovo todinho e comeu a comida. Bem almocei. Tô aqui no sofá dando uma descansada. E o que é que eu vou fazer agora, gente, né? Deixa eu... Essa preguiça ir embora. Que eu vou guardar o almoço, né? No caso, eu fiz hoje o almoço. Então tem bastante. O que é que eu vou fazer? Eu coloco nos pote. E guardo na geladeira, né? O feijão boto no frizz. O arroz eu coloco embaixo mesmo. E é isso. Aí eu vou botar nos pote e guardar. Eu vou mostrar pra vocês. Fazendo esse procedimento. Quando ele tirar o cochilinho agora o tarde, eu vou cochilar também, gente. Porque o tempo tá bem... Pode ver que tá um pouco escuro. Ainda são duas e pouca. Vai dar três horas ainda. E já tá um tempo bem fechadinho aqui. Tá aí o Ibrahim aqui, ó. Vai, mãe. Dança. Já estou aqui, ó. Vou guardar o nosso almoço. Usar esses dois potes. Esse daqui era de sorvete, tá, gente? Vou colocar o feijão aqui. Porque o feijão tem mais. E eu tenho esse daqui também, ó. Os dois tem tampa, tá bom? Então eu vou colocar aqui o feijão primeiro. Depois eu coloco o arroz aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Tchau. Tchau. Eu vou colocar aqui, olha. O que sobrou do nosso almoço. Aqui embaixo tá o feijão. Como vocês viram, eu coloquei o feijão aqui. Aqui tá o arroz. E, gente, não mostrei pra vocês, mas eu coloquei nessa pequenininha aqui, olha. O purê que sobrou, tá vendo? Eu guardo porque amanhã já dá pra almoçar. Né, gente? Então sobrou esse almoço aqui. Agora é só colocar na geladeira. Também de guardar alimento, como vocês viram, né? Bom, que já tem almoço pra esses dias. E eu tô só em casa, gente. Só eu e Brian e Deus, né? Porque o amor tá trabalhando. Ele mal tá vindo em casa. Tá vindo assim só pra dormir e pronto. Mas aí tá ficando o almoço pra mim e Brian. Chuvendo um pouquinho. Quer dizer, tá meio que chuviscando. Tá? E quando estiver eu vou lavar os pratinhos, né? Porque vocês sabem que eu tô lavando os pratos lá atrás. Só os pratinhos mesmo que ficou, gente. A caça toda arrumadinha. Almoço guardadinho. Fogão limpinho, tudo organizado. Mais um três e meia, gente. A chuva. Ó, gente. Toda só você estava chuviscando. Ó pra aí. Agora tá caindo a chuva. Ei, cadê a chuva? Chuva. Chuva. Oi. Oi, chuva. É a chuva? Chuva. Ô, meu Deus. Bom, gente. Apareci aqui agora, minha gente. Pra finalizar o vídeo pra vocês. Estou com o meu óculosinho aqui, ó. Maravigold. E sim, vamos lá. É, gente. Tá uma chuvinha muito massa, como vocês acabaram de ver. Tá muito bom. Ai, que friozinho. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um dia aí comigo. Vocês acompanham o café da manhã. A gente fazendo o almoço. Fizeram o almoço junto comigo. Né? Passaram o dia comigo e Brian. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, gente. Eu fiz com muito amor e muito carinho. Eu tentei finalizar o vídeo. Eu queria indicar pra vocês um canal maravilhoso que eu estou acompanhando. Que é o canal da Diene. O nome do canal dela é Vida Real Diene Alves. Gente, o canal da Diene é maravilhoso. Lá tem muitos vlogs, faxina, receitinhas. Então eu quero indicar o canal da Diene pra vocês, gente. É um canal que eu estou acompanhando. Estou gostando muito da pessoa dela, do canal dela. A família dela é muito linda. Uma pessoa super simpática. Gente boa mesmo. Assim como eu, sabe, gente? Quando a gente assiste uma pessoa que a gente se identifica. Pronto. Estou assistindo o canal da Diene. É Vida Real Diene Alves. E ela é muito legal. Muito maravilhosa. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Canal da Diene. Vida Real. Pra vocês irem lá. Dá uma conferida, gente. Conheçam o canal dela. Se vocês gostarem. Aí vocês se inscrevem. Mas vale muito a pena de você ir lá. Porque vocês vão gostar muito, gente. Vocês que gostam de vlog, faxina. Rotina dona de casa. Vocês vão achar tudo isso lá. E é isso. Espero que muita gente tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei. Não esquece de se inscrever no canal. Pra não perder mais nenhum vídeo, minha gente. Um grande beijo. Vamos conferir o canal da Diene. E até a próxima. Dá beijo.